Essas imagens de câmeras de segurança ajudaram na identificação do suspeito, que chega em uma moto, aborda a vítima e rouba sua bolsa com pertences pessoais. A mulher havia acabado de sair do seu trabalho e andava tranquilamente aqui pela avenida principal do município de Itapecurumirim, quando de repente foi abordada pelo criminoso em uma motocicleta bíblica ou vermelha. No momento em que o indivíduo anunciou o assalto e conseguiu levar a mochila que a vítima carregava. Após tomar conhecimento da situação, a polícia militar iniciou as buscas pelo suspeito, que foi localizado em um bar no bairro Roseana Sarney. O homem foi preso pelas equipes policiais e em seguida foi apresentado na delegacia de polícia civil. Então a polícia militar, ao obter essa informação de que teria acontecido esse roubo ali na área central da cidade, fez diligência na tentativa de capturar o autor do crime, que teria subtraído uma bolsa de uma senhora que teria acabado de sair do seu serviço, do qual trabalha no supermercado. Então a gente fez essa diligência, sabendo que o mesmo estaria em uma moto bis, de cor vermelha. Identificamos o autor, porém o mesmo teria tomado destino ignorado. Então iniciamos a diligência durante toda a manhã, toda a tarde, buscando informações, a fim de nós concretizarmos o flagrante de delito, certo? E já no período da noite, tivemos uma informação precisa que o criminoso encontrava-se em uma festa dançante, aqui no bairro da Roseana. Então, deslocamos até lá e fizemos a prisão do indivíduo, encaminhando para a delegacia, onde foi autuado o flagrante de delito. Mas olha o que a gente vê nesse caso, a audácia, agiu ali em plena luz do dia, sozinho, com a cara no limpo e não imaginou que estava sendo gravado. Pois é, não imaginou que estaria sendo gravado e a gente de posse dessas informações, com a ajuda do vídeo monitoramento, tivemos êxito na missão, dando uma resposta pronta para a sociedade.